Questão discursiva, ó, valorizo as questões discursivas, galerinha, tem que tentar mesmo. Volta e meia, eu pego uma questão discursiva dessa, tem que ficar quebrando um pouquinho a cabeça pra resolver, eu que já tô acostumado com a física, então é bem mais desafiador mesmo. Página 13, questão 519. Um corpo de massa 6 kg, não custa né cara, se eu urbanizar aqui, anotar o resultado. Move-se com velocidade constante, opa, V0, 0,4 m por segundo. No intervalo de 0 a 0,5 segundos, ó, realmente a velocidade constante porque não tem força, tá vendo? Se não tem força, né, MR1. Considere que a partir de 0,5 segundos, esse corpo é impulsionado por uma força constante, de mesmo sentido que a velocidade, durante um segundo, realmente, um segundo, essa força de 12 N ficou atento no corpo. O gráfico abaixa e ilustre o comportamento da força em função do tempo. Calcule a velocidade do corpo num instante 1,5 segundos. Pô cara, essa questão ela é a união de tudo que a gente aprendeu até agora, da física A e da física B. Por isso que é uma questão mais delicada. Se eu quero descobrir a velocidade de um corpo em qualquer momento, eu preciso montar a equação horária da física B. Claro, porque eu quero saber a velocidade. Se eu quisesse saber a posição dele com o passar do tempo, eu montaria a equação horária da posição. Concorda mesmo? V igual, qual era a velocidade inicial da criança? 0,4. Mas, para eu poder descobrir a velocidade final, eu tenho que descobrir a aceleração. Se o cara vai seco na física A, ele vai pensar em ΔV sobre... Só que ele falou a variação na velocidade? Então, essa fórmula vai para o lixo. Mas, que outra fórmula que a gente está vendo agora mesmo que mexe com a aceleração? Claro, física, meu amor. A força resultante atuando no cara, eu sei através do gráfico. Quanto é? Doze. A força que atua no cara é doze. Qual é a massa da criança? Seis. Seis. Olha como dá para calcular a aceleração com tranquilidade. A aceleração do cara deu dois metros por segundo ao quadrado. Oba! Dois vezes. Agora é que é delicado, cara. Qual é o tempo? O risco é o aluno olhar no gráfico e dizer Ah, não, eu quero saber no 1,5. Mas esta aceleração só ficou atuando por... 1 segundo. Então, o perigo é o cara se confundir e colocar o tempo errado, eu diria. Velocidade é igual a 0,4 mais 2 vezes 1, 2. 0,4 mais 2, 2, 4 metros por segundo. Só deixa eu ver se a pergunta era isso mesmo. Qual a velocidade no tempo de 1,5 segundos? Pode ter certeza que muita gente vai ficar se perguntando depois. Pô, se pedia 1,5 segundo, por que veio 1 só aqui no tempo? E a explicação está aqui. A duração da força foi só 1 segundo. Certo? Essa era a maior pegadinha da questão. Falou, querido. Eu usei aquela outra fórmula, o A igual a delta V sobre delta D, e deu dois. Só que como a velocidade no tempo inicial era 0,4, eu somei o 2 vezes 0,4. Tu concorda que essa fórmula... Tu lembra que a origem dessa fórmula é essa aqui? Sim. Então, na verdade, primeiro tu calculou o delta V, que deu dois. Concorda isso comigo? E depois tu fez que delta V é V menos V0. Como V0 era 0,4, menos passou para lá mais, somou no 2. Só para a gente justificar matematicamente. Está perfeito o que tu fez. Não tem problema nenhum. Certo? Eu diria só que usar isso é mais prático, digamos, entendeu? Mas, como tu fez raciocinando, usando o bom senso, está maravilhoso. É melhor fazer assim do jeito que tu fez, tendo consciência, do que aplicar essa fórmula de olho fechado, sem saber o que está fazendo. Fizesse certinho. Parabéns. Muito bom. E, se você se impediu, dá 5,20, né? Muito bem. Quanto tempo eu tenho? Meu Deus! Vamos para 5,20.